O dólar em queda, o dólar agora em R$ 5,48, uma queda de 1,6% neste momento, com a bolsa subindo. Você inclusive tem informações para a gente também sobre essa questão aí do mercado financeiro, a preocupação disso no governo, será que preocupa ou não esse dólar realmente alto? O que faz esse dólar cair neste momento? Já é o segundo dia de queda desse dólar, como é que você analisa inclusive a reunião de ontem de Haddad com alguns economistas e o presidente Lula em Ojosias? Bom, já estava entendido, Fabíola, que o Lula não é o único responsável pela alta do dólar. Há fatores externos que pesam para que isso ocorra, agora evidentemente as declarações do presidente estavam jogando água nessa fervura e ele foi convencido disso, teve uma reunião na sexta-feira com economistas companheiros, alguns inclusive que tiveram participação na gestão da Dilma Rousseff, até o Guido Mantegra estava lá, o Gabriel Galípolo, o diretor de política monetária do Banco Central, estava lá. E nessa conversa, e não tinha adversário ali, só realmente economistas companheiros, gente de quem o Lula gosta, eles falaram, olha, pode até ter razão em parte na argumentação, mas não dá, o resultado é deletério, o resultado é o contrário do que se pretende. Se você atiça o dólar, a cotação sobe, isso tem efeito inflacionário e pode inclusive justificar uma alta do dólar. Então tudo o que o Lula queria, baixar os juros, a alta dos juros, quando me falei, baixar os juros, reduzir a estimular investimento, tudo isso vai na contramão do que ele estava obtendo com as suas declarações. Então houve uma mudança de comportamento, mas não houve mudança de opinião, evidentemente. As contas nacionais continuam ali na enfermaria e o Lula trocou, momentaneamente ele troca os estímulos que ele dava ao nervosismo da especulação financeira pelos paliativos, pelos sedativos e o efeito inicial foi instantâneo. A temperatura do dólar caiu, caiu já ontem, voltou a cair hoje. E o Campos Neto, Roberto Campos Neto, Fabiola, que é o alvo, o predileto do Lula, ele tirou férias. Então isso ajuda nessa formação de nova conjuntura. E o Lula ontem, perguntaram a ele, ele estava a caminho lá do lançamento daquele Plano Safra, e aí perguntaram para ele, e o dólar? Ele falou, não, hoje eu vou falar de arroz e feijão. E depois quando ele discursou, ele que tinha se reunido com o Fernando Haddad, logo no início da manhã, para preparar o cardápio do dia, ele fez o que o ministro pediu a ele que fizesse, uma declaração de compromisso com a responsabilidade fiscal. E para prolongar os efeitos dessa sedação, o Lula, já à noite, autorizou o Fernando Haddad a anunciar que ele vai passar na faca quase R$ 26 bilhões, R$ 25,9 bilhões do orçamento de 2025. Isso não resolve o problema, longe disso. Mas o Lula dizia na semana passada, numa entrevista ao UOL, estavam lá a Carla Araújo, o Sakamoto, ele dizia nessa entrevista que ele não sabia nem se era preciso cortar. Ele achava que não é que tem que cortar, vamos ver se é necessário cortar, ou se vamos continuar só elevando a arrecadação. Então, como disse, contribuíram, Fabíola, para esse recuo tático do Lula, esses conselhos que ele ouviu dos economistas, na reunião que foi na casa do Fernando Haddad na sexta-feira passada, e ele foi alertado nessa reunião para o fato de que os efeitos inflacionários da alta do dólar têm reflexo na taxa de juros, e têm reflexo também nos humores do eleitorado. Se você eleva os juros, se você aumenta a inflação, evidentemente a sociedade não vai gostar disso. Então, ficou entendido ali que a popularidade que o Lula busca com esses ataques dele ao mercado, à alta dos juros e tal, essa popularidade lá em 2026, ela depende da prosperidade que o Haddad for capaz de entregar. Então, providenciou-se essa trégua, que pode durar um suspiro, que o Lula está preso a esse compromisso com a moderação retórica por grilhões de barbante. Ele não vai atacar o Campos Neto e o mercado mais, nem menos. Isso pode durar muito pouco, porque o que está encantando o Lula, Fabíola, é o fato, ele recebeu pesquisas que mostram que a maioria esmagadora do eleitorado está com ele nessa pregação dele contra a taxa de juros. Aliás, o Datafolha tinha feito uma pesquisa que mostrou isso em abril do ano passado, quando o Lula começou a atacar o Campos Neto por conta dos juros, 80% do eleitorado, segundo a aferição do Datafolha, estava do lado do presidente nessa guerra dele contra os juros, ou uma guerra hipotética. E o Lula recebeu pesquisas recentes, mais recentes, que mostraram para ele que o pescoço do Campos Neto ainda é um ótimo degrau para ele chegar no coração da maioria dos brasileiros, essa maioria endividada. Agora, ele está concedendo ao Fernando Haddad o que o Haddad pediu, uma trégua, uma moderação retórica que permita ao ministro, pelo menos, trabalhar em paz. Como o Campos Neto saiu em férias, isso foi facilitado. Agora, ele volta, o Campos Neto volta no final do mês, às vésperas da próxima reunião da diretoria do Banco Central, em que vai se discutir novamente juros. Então, o Lula não mudou em nada, daqui a pouco ele volta a encrespar o seu discurso, mas ele viu que estava atirando contra o próprio pé, que ele estava jogando o ministro da fazenda dele na frigideira, e ele fez...